No dia 15 de maio de 2012, a gente saiu daqui do Museu da Oralidade e fomos entrevistar o Sr. Osvaldo, um dos artesãos daqui da cidade de Três Corações. Ele faz vários tipos de artesanato, como bois de madeira, cavalo, bezerro, porco, tijolo de madeira, carros de madeira e entre outros materiais que ele trabalha. Aí nós fizemos uma entrevista com ele, nós vimos as esculturas feitas por madeira, uma madeira de origem japonesa, para adquirir, aí nós apreciamos muito o trabalho dele. Ele usa a serra, facão e a lixa. Pega uma madeira, risca ela. O primeiro passo, então ao invés de fazer o canivete, ele não tem muita noção. Então aqui, agora é o primeiro começo, é difícil. É no facão aqui mesmo, na mão mesmo. O senhor já vai dar uma demonstração, já está aparecendo mais ou menos a sonomia do cavalo. O senhor nunca sofreu com acidente na aula, não? Não, graças a Deus, não. Aí já está aparecendo mais ou menos a sonomia, tá? Primeiro era a serra, depois era o facão e depois ele passava o canivete para dar meio formato, para ficar a pele lisa e passava a lixa e depois jogava a verniz por cima. Pinta, né? Ele faz um monte de coisa com a madeira. Pinta, dá olho para os animais, orelhas de couro, né? É bem interessante o trabalho. O que o senhor está fazendo, senhor Osvaldo? Estou escorpindo um boi com canivete. Aí pega a madeira, primeiro a gente corta ela no facão, depois fica mais fácil para o canivete e o resto é feito tudo no canivete. E essa madeira é uma madeira especial, plantada, dá com cinco anos, ela chama Kiri, é uma madeira origem japonesa, plantada no Brasil, a muda é feita da raiz, é uma coisa muito interessante, então por causa da madeira eu faço muita coisa com ela. O senhor faz isso quanto tempo? O senhor trabalha com esse artesanato? Mais de 20 anos. Aprendeu família? Nada, faz isso mesmo. O senhor vende muito aqui na região? Aqui na região não vendo muito não, vendo mais para fora. É cidade turística, né? Assim, Belo Horizonte uma vez por ano, o trabalho que eu faço há 23 meses, eu vendo um dia ou dois. Eu lá embaixo, eu morava na outra casa para baixo ali, eu liguei uma casa para um gaúcho, ia tomar muito chumarrão, aí eu gostaria da ideia, porque a gente gasta ali no fundo, não bebo, não tem negócio de vício, e o chumarrão é o que é bom para a saúde, né? Aqui tem bastante pé de remédio, eu gosto muito da natureza, e eu gosto de tomar uma erva purinha assim, às vezes eu coloco um chazinho no meio, hortelã, tudo que é bom para a saúde, né? Eu acostumei com chimarrão. Queria agradecer ao Sousaldo que recebeu a gente com carinho. Eu gostei muito de ir lá, fazer essa reportagem com ele, e ele também deu o cavalinho para a gente, ele foi bem gentil com a gente, e eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito.